Não, já tenho tudo lá. Falta três semanas e acaba descendo um, não serve de nada mais. Agora vou mirar quantos pontos tenho, espera, falta, 8449, recorda-te, 8449, Fala que foram mal, não acaba, não aceita, não aceita, não aceita. Ah, é o bastão Se eu já não tenho a trinta Pode ser um de trás Seu 쓰레從or A polenica A barreira A telurisi A polenica Luz A polenica A polenica A państwa A polenica A polenica Doce É o destino Sim, sim. Sim, sim. Morrei. M***. Atrás, atrás, atrás. Estamos no pembro. E aí? Morrei, 思ou que é ele. Ót habilidade. Ót habilidade. Ót habilidade. E aí? Uhu! Boa noite. IIIIIIIIIIIIIIIIII É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau! Teno, prepare for life supply. That should keep you going for a while. Additional life support has arrived. My support has been replenished. I'm not going to die. 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 Get ready for a capsule. I'm not going to die. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, espera. 19 minutos. Vamos lá. 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 O que é? Sim, sim, vamos. Ah, mas o que é a família? A família está aqui, homem. Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele não está aqui morri eu estou longe, onde é a saída você está muito longe, deve vir para este lado que a saída é aqui, se corre qualquer problema eu estou aqui ao lado da cárcel uma vida, eu perdi isso deve continuar indo por um tempo tem uns 30 inimigos sim 25, 29 20 gore pro eu Tendo, preparem para o apoio de luz. Tendo, preparem para o apoio de luz. Tendo, preparem para o apoio de luz. Tendo, tendo, tendo. Tendo, tendo. Tendo, tendo. Tendo, Ahh o que? Tendo, tendo. Tendo! Mãe, a última, essa é a última Mãe Eu meti a bola aqui Mãe, minha vida Meu apelo de vida Aqui temos uma outra um 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 Ele está no 31 . . . . . . . . . Você está bem? 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 Isso deve continuar indo por um tempo. Eu acho que vou te ajudar. Você está bem? Você está bem? Jai! Vem aqui agora. Guarda os inimigos que vêm. Você está bem? Você está bem? Sim. Eu entreguei outra capsaula de vida. Você não precisa ir. Você não precisa ir. Pegue o ar. Eu morri. Vem para a minha casa. Ah... Solta-nos mais um life support. Al menos mais um. Sim, não tem. Não tem outra. Você tem outra? Sim. Você tem que cambiar. Aqui, 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 onde sou eu. Aqui não tem inimigos. Aqui não tem inimigos. Vem, vem, vem. Eu tenho dois. Tem uma porta. Você tem uma porta que está aqui. Ah, é só um monte de volta. Ah, é só um contra. Oh, é mais uma porta. Ah, foi um Iniú. Ah, foi um hotel. Ah, foi um hotel. Ah, foi um towel. Ah, foi um peto. Ah, foi um amo. Vou ativar e vou andar. Vou andar para nós. Não, não. Não é? Estou perdendo? Estou perdendo? Ah, finalmente você vai ter um cat Tendo, prepara para o apoio de vida Eu acho que você está pronto Música Música O que mais você lutar, o que mais sucesso será? F***! Tudo isso para quem está indo! F***! 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 Fala, cara. Estúpido. Quer que o S. White? Fala, cara. Deixa eu estar aí. Deixa eu estar aí. Fala... Ele não pode me ajudar. Ele não pode me ajudar. Ele não pode me ajudar. Estou preparado para um capsaúl Nível 38 Nível 38 Oh my God Another capsule life support is now available Let's think We're doing 35 minutes What do you remember? You remember it? I don't know What's the maximum you did? I don't know 30 minutes? 40 minutes? I don't know I don't know I don't remember if it was more level No No Yes 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 I'm going to die again I'm going to die 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 Mom To the left I've already died Mommy I can only die 2 times I can only die I'll die A gente tem um apoio de apoio na caminho. Já o ativei, já o ativei, já o ativei. A gente tem um apoio de apoio na sua vida. Temos um aqui mais. A gente tem um apoio de apoio na sua vida. Agora, o ativei. A gente tem um apoio na sua vida. Ups, é só um apoio na sua vida. Tá tudo. Não, não... Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não! Eu vou buscar uma mais... Para a saída... Eu sei, só não a saída, eu vou. Ok, 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 ok... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Se não me la marca, é mais que eu não me la marca. Já está, já está, já está. Já basta. Vamos, chega. Esperamos pelo premio. Esperamos pelo premio. Sim, sim, esperamos pelo premio. Se me dá 15 indo de novo. Mais um jogo a comer o c**o. Vamos ver o que nosso operativo tenpo já encontrou. Outro reliquia. Cadê a Feijão? Peguei asesinato, tío. Cintura, Oberon Chassis Blueprint, Endo 430, Oxen 57, Oberon, 2 Reliquias, 3 Reliquias, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, Eu vou me ver, show profile, quantos pontos ganhamos, oito mil e ganhei quatrocentos e não subir o nível, só me falta a primaria, a primaria é o nível 28, o resto está tudo ao máximo, vou mirar se já é pronto, as minhas armas novas, sete minutos e tenho mais duas armas, uma espada e uma sniper, vamos, vamos, vamos. Não deixe-me mirar aqui. Não, Kelly, ela não pode fazer nada, o que você está fazendo? Ah, já estou no void, já posso ir ao void, não? Sim, sim, já desculpei void, já tenho missiones lá, agora, Europa. Marte, seres, seres, para Júpiter, por favor, não vá. É Draco On Ceres, Defeat Four and Grill On Ceres, ok. Tenho que sobreviver, para ir a Júpiter, tenho que sobreviver dez minutos ou mais a Draco On Ceres. Quero que sobreviver, para ir a Júpiter, tenho que sobreviver a Júpiter, tem que sobreviver a Júpiter, também. Quero que sobreviver a Júpiter, também. Quero que sigamos agora? Sim, penso que sim, espera. Ah, tenho que desbloqueá-la. Estou aqui, ok. Tengo que fazer esta. Espera, mas eu seguro que não se usa. Sim. Eu tenho... Quantos minutos faltam? 4 minutos. E tenho 2 mais. Puta merda. Quando estiver pronto, mandamos. Para ter uma outra quest, tenho que desbloquear Júpiter. Vamos lá. 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 Onde está? Onde está? Puta merda. Mãe! Continua indo! Sim, sim! Vamos lá! Ok... Oh! Eh? Oh! Que isso? Guarda! Mira, mira, mira! Uma planta! Fazer o scan! Sim, você pode fazer o scan a todos, aos inimigos, aos objetos... Já está! Já está! Onde? Aqui! E... B? Não, escutando... Matar, é! Seguro! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que está acontecendo? oh meu deus como está acontecendo? o que está acontecendo? eu posso fazer isso seu corpo nos servirá bem o que está acontecendo? Eu não matei uma vez esse Capitão Voz Eu vejo que ele não tem nada Isso não é o que? Ele não tem nada Meu pai vai pegar uma vez em cima Ele é o que? O que? O que? O que? Tão para Cuba, você tem que ter uma opção. Mas a gente tem que ter uma forma para outra. Você tem que ter uma forma para outra. O que é isso? Um olho com eles Ele vai Tudo bem Eu entendi Eu entendi Ah tu quem é que eles estão Ele está Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Eu estes bom Arthur, estudou purely Eu não Fica que ele está ficando Claquinha Elfes Então o espaço Ha É, nas costas, não? Atrás, atrás, devemos esperar um tiro. Atrás, atrás, devemos esperar atrás. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá. 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 A lota, a lota, a lota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou a meia de medo Você está a meia de medo Oh, Kloa Kloa? Eu gosto de Kloa E eu gosto de Kloa Tem que ir ao lado É o que fazemos mal É o que não sabe É o que não sabe É o que é 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 que Não, 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 não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já tenho mais munições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem munições de dano, merda Tem munições, não vai lá Sim, mas gastamos mal, porque os outros estavam dando com a espada Não se pode dar com a espada Defenda a bomba, Mercurio Não se pode dar com a espada 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 Tipos de gelapso À meta EstamosMAN Onde estás? Onde estás? Onde estás? Hombre, me deixaste solo para matar a Llega-Los. Estás a matar a Llega-Los? Onde te fuiste? Onde te fuiste? Não, não, agora eu saí também. Ah, não, eu saí porque não tenho munições. Não vale a pena sem munições. Ah, eu não tinha, eu não tinha. Ah, eu não saí, eu não saí. Ah! O que é isso? Ah! Ah! Queremos dar uma relíquia, um de uma relíquia. Não, eu não jogo mais. Não jogas mais? Você está indo? Não. Eu vou tentar matar ele de novo. Vou dar uma relíquia esta manhã, que é o melhor que nunca tenho. Não sei se tenho. Não tenho duas relíquias. Não tenho uma relíquia. Uma de Neo e uma de Axie. Eu estou tentando poste, não? Eu estou tentando poste, não? Eu estou tentando poste, não? Eu estou tentando poste, mas vamos ver. Tudo bem. Vamos ver, ele estaria bem saber como ele. E fazer, sobretudo, para fazer um um grande atras. Observem seus patamentos de ataque e procura oportunidade para dividir o um golpe. Que eu acho que faz bastante suporte. Ninguém sabe que você está aqui. São bastante salidades de suporte. Apóyame. Suporte ou suporte? Suporto. Com o chassi de Funky Price Neuróticas apelhancidas Com o chassi Agora os sistemas Espero que não estão Para os sistemas e os planos Roar e Krill estão esperando por você Eu recomendo que você concentrar sua ataca em um objetivo Se você separar sua atenção Você pode desistir Tá bem, retornando as coisas Tá bem, eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Você vai nos juntar, uma forma ou outra. 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 Você vai nos juntar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Capitán Vore has teamed up with Black Krill to take you down. Let's show them your true Tenno power. Capitán Vore's mobility could make him the larger threat. Observe their attack patterns and look for an opportunity to divide and conquer. They spotted you. Another dead Tenno. Let's show them your true Tenno power. Let's show them your true Tenno power. Let's show them your true Tenno power. You're making this too easy. Vore and Krill are waiting for you. I recommend you focus your attacks on one target. If you split your attention, you may fail. Vore and Krill are waiting for you. Você vai nos ajudar! Você vai nos ajudar! Uma maneira ou outra! Você está locando a V.I.P. Time para ir para trabalho! Estão preparados para o time de trabalho! Estão preparados para o time de trabalho! Oh! Como é que eu estou? Estou loucada! Estou loucada! Estou loucada! Juntos! Estou loucada! Estou loucada, está correndo para que Mega? Estou loucada lá, 100% da está preparada para que Mendonlo fighting. Estou loucada, Estou loucada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! O que é isso? 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 Tchau. 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 Foda-se. Estás maluco. Não pode dar muitos beijinhos. Ficou que estou com erpes. Tchau. 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 Vamos buscar ele. Tchau. 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 Estou bem. Vocês podem me dar aqui os chefes. Está quase, está quase. Estou com o creme. Eu tenho longe de feio. Foi fixe. Mas é que já há um tempo bem amarrado. Acho que a casa estava constipada. Estás a ver? Oh my god. Oh my god. Estás a ver? O que acontece? Não. Intercâ Rudolph. Estás a ver. Está nuca. Estás a ver. Estás a ver. O mérito. Eu 그대로. Estás a ver. Estás a ver a ferrov thou com a mon brodo de sangue. Estás a ver vences da étaient esas minhas de disfrute. Estás a ver. Mas já viste o jogo? Não, vi o streaming Não, não falas a ninguém Ah, mora logo Estou bem a matar Tudo bem? As feiras estão a ser boas? Sim O que? Ah, tudo bem Um abraço Um abraço Você é um abraço A importância está aqui E não matar fogo Ai, não matar fogo Eu vou para o toalete Sim, vamos lá E então Eu não sabia que a gente está falando assim da mãe Ok Você não tinha vindo assim Uh-oh Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Ah, mas eu fiz isso Eu acho que ela é bem Deixa eu só ir agora aqui Eu vou embora Eu vou ter que ver o outro Eu vou ter que ver o outro Mas eu vou ter que ver o outro Eu vou ter que ver o outro Eu vou ter que ver o outro Um abraço A vida Que liga 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 Você vai ter que manter a tinta Que liga Que liga Eu não vi a caneca maior. Isso é para eu não ter que fazer muito, se carasso. Não, 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 não. Eu acho que é o que eu tinha que fazer, se não fosse o que ele. Ah, os gatinhos são metados nas mãos dela. Sim, sim. Eles sempre ficam com as mãos, mas não há mãos. Sim, sim. Sim, sim. Nós vamos tomar 5. Vamos lá. 5, 5. Paca! 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 Então, qual é o tempo? Não, não. Mas eu quero ir para o restaurante. Vamos lá. O que está acontecendo? Eu não sei. Ela disse que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai jantar. Amanhã, amanhã. Estás a trabalhar. Agora vou. Cinco horas de viagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai jantar. Amanhã, amanhã. Estás a trabalhar. Agora vou. Cinco horas de viagem. Anitta, amanhã. É��. Vou. Tive fora lágrimas. Sim. Uma grande progressão. Ah. Cão a cabeça. Não. Tive. Ele não tem. Vamos lá. Entendi. Hum. Uma história de um dos film nasceu Fala! Quando você vai abrir Ah! Mas eles saem! Eles vão ir pro-zeiro... Você pode cantar eles vão ir pro-zoiro Queridos amigos! Quando temos um outro O que é? O que é isso? Seguir prêm até a próxima! Vem com o D.I.C.A. Camar as coisas do D.I.C.A. You are running out of time. Consider extraction. That should keep you going for a while. Hoje para a hora. Oi. Oi! O Shikoh no que eu vou fazer com o carro Ah, olha as ideias O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá buscar o Shikoh no carro Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu vou fazer com o carro? O que é que eu vou fazer com o carro no carro? Todo bem Heroes O que é isso? O que é isso? O que é isso? um another life support capsule is now available life support has been replenished you Life support incoming. I've delivered another life support capsule. That should keep it going for a while. That's what our tenno operative just found. They could not do this without you. Let's go. Life support on the way. 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 Clem has his Krakatus. Now it's time to get down to business and liberate that artifact. If you help Clem, we can all share in the spoilers. Ha, ha, ha. Take care. 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 Tenno, você está aqui para infiltrar data vaults e retirar muito sensibilidade de inimigos. Tenno, be on the lookout for increased security measures. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. 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 Area completed. Move on. 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 Move on.